As máquinas são de última geração e a maior parte dos exames fica pronta em apenas alguns minutos. Isso graças à tecnologia. Essa máquina maior, por exemplo, não usa reagente e é uma baita novidade por aqui. São mais de 150 testes que cabem para fazer ao mesmo tempo. Não utiliza água nem reagente líquido para fazer suas reações. O que melhora muito a questão do meio ambiente e também melhora 100% na precisão dos nossos exames. E acaba sendo mais rápido também? Sim, muito mais rápido. O laboratório também passou por reforma. Foram dois meses para adequar tudo ao novo espaço. Agora a responsabilidade de tudo por aqui é da Científica Lab, uma das cinco maiores empresas especializadas em medicina diagnóstica, que tem sede em São Paulo. Com a terceirização, o trabalho promete ganhar mais agilidade. Trazer o que há de mais moderno em tecnologia, o que isso traz para o hospital maior confiança, maior credibilidade, maior confiabilidade para os médicos no tratamento das patologias existentes aqui na região. A demanda por aqui é de uma média de 90 mil exames por mês. Até a última sexta-feira, todo esse serviço era feito pela própria Santa Casa. Para a direção, a terceirização significa economia, mais de 2 milhões por ano. Nós teremos uma redução em média de 200 mil mês e teremos um retorno financeiro de 40 mil. Portanto, nós teremos aí 2 milhões e 400 de redução de custo no ano e uma receita de 480 mil ano.